Estamos aqui nos preparando para mais uma saída, fazer um passeio, fazer um pedalzinho noturno que é muito bom, bom para a saúde e bom para arejar a mente. Estamos aqui com a presença da nossa irmã Joselene aí, vai conosco também. E aí irmã, vamos esperar agora quem? Vamos esperar agora a Natalícia e a esposa dele, né? O Filipão quer ir, a esposa dele também, não poupa a bicicleta dela ainda para ir. E também que poderem ir com a gente, que não vai quem? Vanessa. Pois é, né rapaz? Fazer o que, né? Agora vamos pedir a Deus para termos um sucesso na ida, um sucesso na falta, né? Vamos lá, vamos encontrar os nossos amigos que já estão no...